Não tenho nenhuma experiência profissional como fazer um currículo, Adriana! Calma, porque neste vídeo eu vou dar o passo a passo para você que não tem nenhuma experiência profissional ter um currículo estratégico e de sucesso. Vamos juntos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Adriana Cuba. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Essa pergunta, Adriana, eu não tenho nenhuma experiência profissional como fazer um currículo, é muito constante aqui no YouTube e no meu perfil no Instagram. Se você não me segue por lá, eu recomendo você me seguir porque todas as segundas-feiras tem o hashtag AdrianaMeAjuda, onde eu interajo com vocês em dúvidas e perguntas sobre o mercado de trabalho. E essa é uma pergunta que aparece demais e outras também relacionadas a currículo e por isso estamos iniciando hoje, neste mês de julho inteiro, vídeos todas as segundas-feiras respondendo perguntas sobre currículos, tanto para quem está começando agora no mercado de trabalho, principiantes, como também para pessoas profissionais que já tem um tempinho no mercado de trabalho. Então já se inscreva para não perder nada. E vamos parar de enrolação, Adriana! Vamos direto ao assunto como que eu faço um currículo sem ter experiência profissional. A primeira coisa é saber estruturar o seu currículo. Gente, fazer um currículo tem que ter paciência. Pensa no currículo como um grande quebra-cabeça, que você tem que ir montando as pecinhas até surgir uma figura que faça sentido. É a mesma coisa. A estrutura é dados pessoais, objetivo, formação, idioma, qualificações, atividades complementares e cursos. Você vai ter que preencher tudo isso? Talvez sim, talvez não. Vamos analisar aqui caso a caso. Dados pessoais, todo mundo tem que preencher. Então seu nome tem que estar em destaque. E aí você vai colocar o seu endereço. Não precisa colocar CEP, tá? É só o nome da rua, o seu bairro, cidade já está de bom tamanho. É isso. Depois você vai colocar a sua idade, o seu telefone e o seu e-mail. Gente, não esqueçam disso. O telefone, Adriana, mas é óbvio, lógico que tem que colocar o telefone. Mas tem muitas pessoas que esquecem ou então colocam um telefone que a pessoa não tem fácil acesso. Então se você quer deixar o telefone para recado, certifique-se que essa pessoa é ponta firme e vai te dar o recado. E o e-mail também. Cuidado com o e-mail. Se for aqueles e-mails com nomes esquisitos, faz um outro no seu nome que é melhor. Colocou os dados pessoais, vamos usar o objetivo. Objetivo tem que ter currículo mesmo se você não tem nenhuma experiência profissional. Você tem que deixar muito claro qual é a área que você tem interesse. Qual é o cargo, mesmo você não tendo experiência. Se você colocar no objetivo, por exemplo, primeiro emprego. Tá, mas o que você quer fazer? Qual a área que você quer se candidatar para o primeiro emprego? A dica aqui é, mesmo não tendo experiência, quais são as áreas do seu interesse ou que você se sente mais familiarizado, familiarizada. Então se você é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa proativa, uma pessoa que gosta de trabalhar com pessoas, de repente a área de vendas pode ser interessante, trabalhar como vendedor, vendedora. Ou se você não gosta muito desse contato com o público, gosta mais, sei lá, de trabalhos que prezam organização, análise. O que mais combina comigo? O que eu já tenho de conhecimento, de habilidades? Vamos supor que nessa análise você chega à conclusão de que a área de vendas é a que eu mais me familiarizo. Maravilha! O que você vai colocar no objetivo? Atuar na área de vendas, aprimorando as minhas habilidades profissionais e ganhando experiência com atendimento ao público. Vamos agora para a formação. Eu já fiz alguns vídeos, gente, explicando com mais detalhes como colocar a formação no currículo. Vou deixar aqui no card, é um vídeo só falando sobre isso. Basicamente, aqui na formação, o que vale colocar? O ensino fundamental, o ensino médio e a graduação. Se caso você já estiver na faculdade, não precisa colocar o ensino médio. Coloca a graduação e o ano previsto para conclusão. Vamos para idiomas. Aqui, idioma é algo opcional. Se acaso você tem idioma, fala inglês ou espanhol, ou de repente fez algum intercâmbio, é neste tópico que você vai colocar. Adriana, mas eu não fiz nenhum curso de inglês, eu não falo nenhuma outra língua estrangeira, nunca fiz intercâmbio na minha vida e agora, Adriana? É só você não colocar este item, simples assim. Vamos agora às qualificações. O que seria isso? É tudo aquilo que você foi aprendendo durante toda a sua vida, até este exato momento. É tudo aquilo que você faz bem, é tudo aquilo pelo qual você se destaca, é tudo aquilo pelo qual as pessoas te reconhecem, te elogiam. Tem a ver com os seus talentos, tem a ver com competências, tem a ver com qualidades, A dica de ouro aqui, para escrever as qualificações, é você pensar nas atribuições da área que você quer trabalhar. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Ah, eu me familiarizei com a área de vendas, eu quero trabalhar como vendedora. O que uma vendedora precisa para poder atender bem os clientes? Uma pessoa que trabalha com vendas, ela precisa ter um bom relacionamento com as pessoas, ela precisa saber se relacionar bem com qualquer tipo de pessoa. Uma pessoa que trabalha com vendas, ela tem que ter a habilidade de se comunicar bem, uma boa comunicação. Essa pessoa também precisa ter flexibilidade e adaptação, saber se adaptar a situações, porque vão ter clientes que vão ser muito legais, vão ter clientes que vão ser mais desafiadores, então ela tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Essa pessoa também precisa ter conhecimentos em informática. Tudo isso que eu falei para vocês, pode estar nas qualificações. Agora nós vamos falar sobre atividades complementares. Aqui neste item, você pode explorar tudo o que você fez de atividade, seja na sua escola, seja na sua comunidade, seja na sua igreja. Então aqui vale a pena você colocar se você fez parte de algum time na sua escola, tem algumas escolas que tem times, ou de futebol, de handball, de voleibol, e que geralmente tem campeonatos entre escolas. De repente você participou de um time desses, e ganhou algum campeonato. É legal você colocar. É legal você colocar também se você fez parte do grêmio da sua escola, se você foi monitor de classe, se você participou da comissão de formatura da sua escola. Tudo isso é interessante colocar. Por quê? Porque aqui eles vão analisar competências como trabalho em equipe, negociação, resolução de problemas, comunicação, iniciativa. Mostra que você é uma pessoa que tem vontade de aprender. Mostra que você é proativo. E por último, vamos falar dos cursos. Aqui você vai colocar todos os cursos que você já fez. Aqui vale curso de informática, curso de idioma, cursos relacionados à carreira. Tem muitas feiras do estudante. Não sei se alguns de vocês conhecem. No Brasil, a CEE, por exemplo, ela promove várias feiras do estudante. Tem a Feira do Guia do Estudante. Se você participou de palestras relacionadas a conhecimento de carreira. Se você participou de algum desses eventos, de algumas palestras, mesmo palestras feitas na sua escola, é legal colocar aqui. Pra colocar cursos no currículo é muito simples. Eu fiz um vídeo explicando detalhadamente, tá bom? Então depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, corre lá. Tá tudo aqui no card. Eu vou deixar na descrição do vídeo também pra facilitar a vida de todo mundo. Teoricamente, o currículo acabou. Mas eu sei que você tem mais dúvidas e eu vou respondê-las agora. Adriana, eu já fiz trabalho voluntário. Isso é uma experiência profissional? Sim. Adriana, eu vendi a trufa e pão de mel na minha escola. Será que isso é uma experiência profissional? Eu posso colocar no meu currículo? Sim. Se você já fez qualquer uma dessas coisas, é super legal vocês, então, incluírem no currículo de vocês este tópico de experiência profissional. E aqui no canal já tem vídeo explicando passo a passo como fazer currículo pra primeiro emprego. Inclusive, pra quem já teve algumas experiências profissionais, vou deixar aqui no card este vídeo pra vocês conferirem o passo a passo. Adriana, eu não tenho experiência profissional. Eu não fiz nada na minha escola. Não participei de nenhum grupo. Eu não falo nenhum idioma. Eu não faço nenhuma atividade extra. Nunca fiz curso. Eu não tenho nada, Adriana. E agora? Bem, aí vai depender de vocês, meu povo. Porque, assim, se você realmente não tem nada, bora correr atrás. Na internet, hoje, tem uma série de cursos maravilhosos de graça e com certificado. Eu acho que é um bom começo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de instituições muito boas como a FGV Online, ESPM, Senai. E é vocês correrem atrás, meu povo. Não tem outra? Não tenho outra coisa a falar pra vocês. É vocês terem essa disponibilidade de estudarem. Outra coisa também que é muito importante, trabalhos voluntários. Mas, Adriana, trabalho voluntário não paga salário, Adriana. Ai, não vale a pena. Pode não te pagar um salário em dinheiro. Mas, com certeza, vai te proporcionar muitas experiências e muitos aprendizados. Fazendo trabalho voluntário, você vai adquirir novas habilidades, competências profissionais, você vai fazer networking, conhecer muitas pessoas diferentes e, o melhor de tudo, você vai poder beneficiar muitas pessoas. Este foi o primeiro vídeo desta série, currículo para principiantes. Na segunda-feira que vem, vamos falar sobre estágio e treinis. E essa é a sua dúvida, se inscreva neste canal, ative o sininho, porque vai ter vídeo falando passo a passo pra vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas em relação a currículos como um todo, eu vou deixar essa playlist aqui, maravilhosa, que vai te dar muitas outras informações pra complementar esse vídeo. Combinado? Então é isso, meu povo. Beijo imenso pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!